A lagoa bonita aqui gente, um azar aqui, num negócio de coisa pra você perder a vase. Dá uma jogada de ispica aqui, pra ver. Não. Já tá atrapalhando um pouco jogar, jogar ali, mas vamos lá. Olha o chocarézinho ali. Peguei. Peguei o chocaré. Peguei o chocaré. Peguei o chocaré. Peguei o chocarézinho grande. E agora? Agora pra tirar o bicho. Gente, ó. Deve ser isso pra você ver. 5,5 e 3 da manhã. Tô indo pro rio, jurueno. Peguei o chocaré aqui. Vou juntar ele na mão. Não. Ó, ó, ó. Toma a linha, bichão. Vem cá, jacaré. Falta ele vim com tudo em cima de mim, eu tô na roça. Não, não. Vem pra cá, pai. Vem. Vem, jacaré. E agora? Vamos tirar isso. Ai, eu vou precisar do... Tá do alicate, tá lá no carro. Ai, Jesus. Eu vou juntar ele com a mão e vou levar ele lá. Tenho cuidado de tomar uma ferroada. Não, não, não. Não, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, rapaz. Ô, filha da mãe. Rapaz. É grande, rapaz. E agora? Vou pegar ele. Se o bicho der uma batida de boca na minha, eu tô na roça. Tava de um pau pra pôr em cima pra me segurar no pescoço dele. Olha que bonito o rabo dele. E agora é o seguinte. Vamos lá, eu vou te arrastando pra lá. Olha, olha os rastos dele aqui fora. Vem. Vem, rapaz. E agora, rapaz. Agora eu consigo pegar no pescoço. Deixa eu ver se a técnica do pauzinho resolve. Resolve aqui. Opa, desculpa. Você perde, hein, rapaz? Calma. Calma, não vou te matar. Não vou te matar, calma. Vou te soltar. Tá explicado por que não tem peixe ali? Você comeu tudo, velho. Olha a força na mordida. Solta, solta. Solta, solta. 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 Senão eu não consigo, rapaz. É, rapaz, não tem jeito. Você vai ter que ser no alicate. No alicate. Olha, gente. Jacarezão. Tu andava falando daquele outro jacaré. Pegou o jacaré morto. Olha aqui. Tá vivo. Bichão gostoso. Foi bonito. Eita, rapaz. Isso é que é aventura, gente. Esse é o nosso Mato Grosso. Mato Grosso veio de guerra. Não. Não. Aí. Ó, eu vou te soltar aqui, tá? Mas antes, deixa eu dar uma filmada eu com você aqui. Ó, gente. Jacarezão. Tá aqui. Vamos lá. Deixa eu soltar ele. Soltar ele aqui mesmo. Vai. 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 Corre, rapaz. Vem cá. Vai, rapaz. Sai. Vamo, vamo, vamo. Sai. Sai, rapaz. Nós vamos pra te multar. Vai, vai, vai. Vai, rapaz. Vem um carro ali. Vai. Vai pra lagoa. Entrou lá na lagoa. Foi embora. Não tem dinheiro que pague, gente. Muito bom. Ei, rapaz do céu. Isso merece muitas e muitas visualizações compartilhadas aí, viu? Vamo lá, gente. Vamo pegar uns peixes agora. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Opa, estou dando uma pescada em uma zisca aqui, gente, ou rapaz, ué, rapaz, eu nunca vi esse tipo de piau, ó gente, vou mostrar bem de perto, vocês conhecem o tipo de piau aí, ó, sem pinta, tem cumpridão, por exemplo, aquele piau flecha, esse é o do rio Juruena, tá gente, lembrando que é a segunda vez que eu estou pegando piau aqui, peguei um três pinta já uma vez, e essa segunda vez que eu estou pescando aqui, pegando esse tipo de piau aqui, guardar ele para isca, tá gente. Fica aqui piau, fica aqui porque você não pode ir embora não, porque eu tenho que pegar um jolzão com você, vamos lá. Opa, peguei, opa, peguei, e o caiaque soltou, peguei e o caiaque soltou, opa. Essas cabeçadas eu não estou gostando não, essas cabeçadas estão me parecendo, você é piranha, ó. Opa, peguei, mostra a cara, cachorra, cachorra, rapaz, faz tempo que eu vou pegar uma cachorra. Opa, e o caiaque soltou, rapaz, faz tempo que eu vou pegar uma cachorra. Não é nada, não é nada. Quietinha, quietinha, opa, mas não. Ó gente, cachorra, água. Gostei. Peguei, 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 peguei. Dá uma pescada boa. Ah, escapou. Ah, fila da mãe. Vamos ver se o cachorro vai pegar de novo. Ai, cachimba, viu? Ai, perdi, agora eu quero comer minha maçã. Vou comer minha maçã, isso dá tempo. Já nós volta aí, gente. Peguei, agora eu peguei. Nossa, olha aqui. Nossa, olha aqui esse anzol, velho. O que será que é isso? Olha, olha aqui. Oh, perdi de novo. Ah, não é possível. Esse é um anzol, velho. Ah, não. Pô, perdi três vezes, meu. O que que é isso? Tem alguma coisa pegando e já escapou duas vezes dessa vara. Tava com um anzol velho. Coloquei um anzol novo agora, vamos ver. O anzol tava tão velho e já tava sem farpa. Ó, 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 ó ele de novo. 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 Agora eu pego. Agora eu peguei. Agora eu peguei. Agora eu peguei. Rapaz, e é forte. E é grande, hein? Eu peguei e é grande. Não, não. Olha, rapaz. Agora eu peguei e é grande. Rapaz. O que será que é isso? O cachorro? O cachorro não é porque não veio pro meu lado. Uma cachorra? Rapaz, é forte, hein? Uma cachorra, rapaz. Olha o tamanho, rapaz. É, beleza. Hi, hi, hi. Peguei você, sem vergonha. Me escapou três vezes. Ah, no anzol novo não teve boca não, rapaz. Ah, que é isso, rapaz. Que é isso, cachorro? Não, não. Eu não tô tentando cortar a linha, não. Ah, nada. Vou pegar você por baixo pra não quebrar os seus dentes. Se eu pegar a colicata de contenção, eu quebro os seus dentes. E depois como é que você vai comer? Olha, olha. Nada que ele mordeu, rapaz. Aqui por baixo. Deixa eu pegar a colicata. Olha, gente. É bonita. É bonita, ó. É quase meio metro. Olha o dente. Ela entra lá dentro os dentes. Vamos lá. Uh. Uh! 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 A bicha é forte, hein? Chega no peso de couro Vamos lá